Meu nome é Tayro Soares, sou morador da Cruzeiro. Tenho dois filhos, dois meninos. É uma luta diária que a gente vive. A gente trabalha o dia todo, lida com o estresse, chega em casa, dá atenção para eles. Nós somos o lado de um caminho novo. Somos o lado da mudança. Somos as pessoas que não se conformam com as injustiças e desigualdades. É complicado ser pai. A gente tem lutas, batalhas. Aqui falta creche. É ônibus lotado, sucateado, horário sempre atrasado. Somos o lado da periferia, dos jovens negros, das mães que não encontram vagas em creches, dos pais que saem de casa de manhã sem saber o que vão colocar na mesa dos filhos à noite. Fui lá e votei nela, na senhora Manoela. Acredito que ela possa fazer algo por essa prefeitura de Porto Alegre e essa cidade que está largada. É uma candidata diferente, vem com propostas diferentes. E também votei nela porque estou cansado de ouvir as mesmas promessas e promessas. Sim, é possível mudar. Porto Alegre pode, sim, ser melhor para todas e todos. E para que isso aconteça, precisamos que tu esteja do nosso lado e vá votar. Somos do lado do diálogo e do amor por nossa cidade. Somos todas e todos um só caminho. Somos 65. E eu sei que tu, que tem a esperança de viver em uma cidade mais justa, também é. Vem com a gente. Meia 5. Mudar não é fácil, mas é muito bom. Deixar a mesmice de lado e dizer chega, eu mereço viver em uma cidade melhor. É esse sentimento que vejo no olhar dos homens e mulheres de Porto Alegre. A vontade de seguir um caminho novo, com uma prefeitura que terá um olhar diferente para a cidade e para as pessoas. Já são 16 anos que eles se revezam no poder e os problemas continuam. E lá no fundo, tu sabes que se eles continuarem na prefeitura, os mesmos problemas vão continuar na cidade. É sempre assim. Toda eleição eles dão desculpas por não terem feito o que prometeram e fazem novas promessas dizendo que vão fazer o que não fizeram. Essa é a velha política que a gente já conhece e já cansou. Mas agora pode ser diferente. Agora, tu tens a chance de mudar. Vamos trocar o abandono pelo cuidado, os conchavos e esquemas pelo diálogo e participação popular. Trocar uma prefeitura que sempre olhou para os mais ricos por uma prefeitura que vai olhar para quem mais precisa. É hora do olhar de uma mulher, cuidadoso e firme. De quem não deixa nenhum filho e nenhuma filha para trás. Depois de 40 prefeitos, finalmente Porto Alegre pode ter uma prefeita. A campanha da Manu cresce a cada dia. A Onda 65 está fazendo a virada em Porto Alegre. Somos o novo caminho. Manu vai agir rápido contra a crise. Enviará projeto logo após a eleição para suspender o aumento do IPTU de 2021. Melo não. Só vai mexer no IPTU a partir de 2022. Manu sim vai testar, rastrear e lutar pela vacina da pandemia. Melo não. Vai esperar por Bolsonaro. Manu sim vai baixar o preço da passagem de ônibus com um fundo municipal de mobilidade. Melo não. Vai pedir ajuda para Bolsonaro, que pode nunca chegar. Com Manu, todos os bairros terão unidade básica de saúde, equipe da família e farmácia distrital. E vai ter maternidade no Hospital da Restinga e internet gratuita em todas as escolas. Com Melo? Não. Manu sim tem políticas antirracistas e para as mulheres em seu plano de governo. Melo não. Ah, e Manu sim vai fazer mutirão na saúde e garantir microcrédito para quem quer empreender. Chega dos mesmos de sempre. Vote em quem tem responsabilidade e não muda de ideia toda hora. Agora é mudança. Aperta meia cinco e depois confirma. Cada voto conta de toda a família. Volta meia cinco e agora ela. A nossa prefeita vai ser Manuela. Domingo é dia de meia cinco, mas até lá, todo dia é dia de virar voto. Vamos dizer não para a velha política e sim para a esperança. Vamos dizer não ao racismo e sim à igualdade. Dizer não aos mesmos de sempre e sim a um caminho novo. Vamos votar no meia cinco com alegria e confiança de que sim, é possível mudar e fazer uma Porto Alegre diferente, mais justa e mais humana para todas e todos. Vem com a gente, com o movimento Muda Porto Alegre. Agora é meia cinco. Vamos votar nela, agora é Manuela. 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 Meia cinco.